Olá! O primeiro episódio de O Problema dos Três Corpos é intenso. A nova série da Netflix, que era muito aclamada, esperada, que é dos mesmos criadores de Game of Thrones, desce uma narrativa muito complexa, envolvente, que te transporta para diferentes épocas. Então chega com o seu gostei, o seu se inscreva, o seu comentário, porque a gente vai falar sobre essas épocas e realidades, porque a série é baseada na trilogia homônima de Xijin, Xixin, Lui. Apresenta mesmo uma mistura de ficção científica, drama, histórico, aí a gente vai ter esse suspense, e promete essa ser uma jornada épica. A série ficou muito tempo ali sendo trabalhada, juntou grandes cifras milionárias da Netflix. E vamos começando, porque em 1967, durante a turbulenta Revolução Cultural Chinesa, a gente acompanha o Yuen Ji, que é uma astrofísica brilhante e também desiludida. Traumatizada pelas atrocidades que a cercam, ela envia uma mensagem através da grande rede de rádio da China para o cosmos. Buscando o mesmo contato com uma civilização extraterrestre. É um longa, é um grande filme, uma grande série que vai ter esse caminho sci-fi, né, de aliens. E claro que ela estava ciente dessas consequências. Década depois, em 2019, a nanotecnóloga Evelyn Wang se depara aí com uma misteriosa contagem regressiva em seu simulador quântico. Então aqui é onde você começa a entender o que a série se trata, tá? E ela fica intrigada, obcecada em desvendar o enigma. Três episódios que ela vai ficar ali. A Evelyn se envolve, né, em uma investigação que a leva a um grupo secreto de cientistas e militares conhecido como Fronteira. É muito difícil de você pegar o fio da miada no primeiro episódio, tá? Porque ao longo dos episódios a gente vai ser apresentado por diversos personagens ali, intrigantes, suas histórias entrelaçadas, né, a Wee Jane, ela é atormentada pelo passado, pelas consequências das suas ações, a busca por redenção aí através da ciência, sempre vendo, colocando esse confronto à ciência e à espiritualidade, né, a Evelyn obcecada pela busca por respostas e se vê confrontada com uma realidade mesmo que desafia a sua compreensão do universo e o grupo Fronteira aí liderado pelo enigmático general Zeng que se prepara pra enfrentar uma ameaça alienígena. O termo alienígena é um grande tabu, assim, na história porque muitos críticos disseram que ficou em segundo plano, né? Enfim, também achei. A direção empencável do Shuang Tsang, né, que cria uma atmosfera muito imersiva, muito tensa, não tem como você não falar que os três primeiros episódios utilizando recursos visuais sonoros que transmitem a magnitude dos eventos e a complexidade das emoções quando eles teletransportam lá com os capacetes você vai junto, então, assim, é tudo muito denso, né? A trilha sonora melancólica e épica completamente envolvida na narrativa intensificando mesmo ali os momentos de suspense, de drama é um dos pontos positivos. O roteiro é muito bem escrito por Alexander Wolfe, David Benioff e Waze eles apresentam uma trama muito complexa, muito intrigante talvez um novo Dark, talvez, não sei não sei porque leva tempo pra processar, pra digerir a gente ainda tá no primeiro episódio tentando digerir essas narrativas que entrelaçam ao longo do tempo a história tece questionamentos sobre a natureza, da humanidade a busca por conhecimento, as consequências a gente vai ter um outro vídeo falando sobre isso mas fato é que quando você tem muita analogia por trás é muito complicado isso de entregar tudo direto pra gente e o problema dos três corpos não se limita a ser apenas uma série de ficção científica porque também tem essa jornada reflexiva sobre o papel da ciência na sociedade a fragilidade da civilização humana a busca por significado em um universo muito vasto, misterioso e isso deixa a narrativa muito mais densa do que ela já é então ao final do primeiro episódio a gente fica com diversas perguntas sem muitas respostas sim, você só vai ter respostas no episódio 3 e uma sensação de apreensão o que a contagem regressiva significa? qual que é a verdadeira natureza da ameaça alienígena? eu tenho a sensação que, já assistindo os episódios ali que ficou como fundo de pano ah, como a Wendy e a Evelyn se encaixam nesse quebra-cabeça e a série promete mesmo desenvolver esses mistérios nos próximos episódios fato é que esse primeiro episódio deixou muito, muito assim poucas respostas pra muito, muito arco aberto eu acho muito perigoso quando você abre muito o arco quando você tem uma metáfora, uma mitologia muito forte por trás a cena da Mangólia é muito poderosa principalmente com a citação do livro Primavera Silenciosa acho que de certa forma ali a gente vai percebendo que todos estão conectados de alguma forma as referências foi muito tenso ali ali eu achei muito poderoso aquele arco o capacete, que é o videogame que se torna uma pista importante de ligação no episódio 1 e o episódio 1 ele chega ao fim com o universo piscando é assim que termina esse dilema a gente tentando entender tudo o que aconteceu, tudo o que nunca aconteceu vamos de pontos fortes do episódio pra ficar mais clareado assim na nossa mente a narrativa complexa, envolvente, tá? que te transporta aí pra diferentes épocas, realidades, né? porque o problema dos três corpos eu acho que essa é a analogia principal personagens muito intrigantes as suas histórias ali entrelaçadas uma direção impecável que cria uma atmosfera muito imersiva uma trilha sonora melancólica épica épica um roteiro instigante mas um elenco bom, são bons mas que não acompanhou a densidade de tudo não acompanhou a forte presença que é o roteiro o elenco ficou a ser a ser questionado ali enfim alguns pontos assim que eu colhi da crítica nesses primeiros olhares a exploração mais profunda da história de Ui Jain suas motivações foi algo ali muito questionado o desenvolvimento das relações entre os personagens mas ficou faltando essa interação mesmo e o desenvolvimento da natureza da ameaça alienígena eu tenho certeza eu tenho certeza, Brasil que isso também não vai ser questionado eu tô com medo de isso ficar em segundo plano e as suas implicações pra humanidade a resolução da contragem regressiva não foi algo que me incomodou eu acho que no terceiro episódio é um pouco já respondido mas assim o problema dos três corpos é que é uma série muito promissora é uma série que tinha ai, eu queria dizer isso mas eu tô com medo de ser flop que tem uma narrativa muito complexa muito instigante ficou muito tempo ali foram longos anos, né de espera, de preparo então parece que eles querem jogar tudo de uma vez né, então você tem o efeito de ir pra outro vamos colocar aqui três detalhes desse episódio o capacete lá ir pra outro um desdobramento do tempo a gente tem a exploração de diferentes passagens do tempo e ai também depois você tem esse cientista tudo que tá acontecendo ai você tem os alienígenas sabe, gente não ficou parecendo que um arco é o maior de todos por exemplo pra mim só a série em si dos capacetes do desdobramento do tempo já é muito, muito, muito bom já garante uma boa série e ai o resto ali alienígena e tal poderia ser uma trama mais curta mais paralela não, mas ai eles jogam que indo vou dar um spoiler aqui mais pra frente a gente vê que tem alguém controlando essa sede essa sede desses capacetes né tem alguém por trás daquilo ali então ai você fica assim pensando né qual que é o aramejo todos que eles estão querendo colocar bom deixe seu comentário vai ser muito bom vai ajudar o canal a continuar crescendo e também trazer uma opinião do que você está achando de O Programa dos Três Corpos na Netflix você acha que a série vai conseguir superar Dark? eu estou comparando com Dark porque Dark é uma das séries mais antológicas da Netflix é uma série com a mesma premissa e enfim vou pegar de comparação mas vamos aguardar pra ver? então se inscreva deixe seu gostei seu comentário participe da Super Série e eu vou lá trocar uma ideia contigo por hoje é só até mais